Fala rapaziada, voltamos mano, voltamos, tá ligado? O cachorro 1337, que desde abril estava postando dois vídeos todos os dias Só vídeo top, só vídeo de qualidade Parou cara, parou, estava postando as vezes e quando postavam por dia mais Voltamos, tá ligado? Estava tirando um tempinho aí para descansar, me reorganizar Estava com um bloqueio criativo Mas agora estou voltando com tudo com aquele conteúdo top de qualidade e variado Relacionado a CSGO Se você não gosta de um tipo de vídeo, relaxa mano Será outro no mesmo dia Se você não gostar também, amanhã tem mais dois E assim, seguirá por todos os dias, fechou? Rapaziada, já vou começar essa volta aqui Anunciando um sorteio não tão top, tá ligado? É um sorteio legal, mas não é um sorteio uau Por quê? Porque vocês precisam ficar ligados aí nos próximos vídeos Nos próximos vídeos, sorteio de faca todo Enfim, rapaziada Vou sortear aqui um adesivo teia dourada A tendência é que ele só valorize Só para vocês darem uma olhada aqui no mercado No momento ele está R$34, R$35 Mas se formos puxar desde o início Ele já foi vendido por R$13, tá ligado? Eu tive uma alta aqui que ele chegou a ser vendido até por R$60 Agora caiu um pouquinho, mas Voltará a subir Porque esse adesivo não dropa mais, tá ligado? Então eu vou sortear um para vocês No final do vídeo eu explico o que você tem que fazer Para participar do sorteio Desse adesivo aqui Que é muito louco, mano É um dos mais bonitos aí do CS Enfim, rapaziada O vídeo de hoje ele é top, tá ligado? E é um tipo de vídeo um pouco diferente Que eu quero trazer para vocês Por quê? Para muitos é um react Mas não é só um react, tá ligado? É um react onde eu irei passar para vocês também um pouco Da minha experiência, do meu conhecimento Sobre o mundo das skins, fechou? Então, ó Tem um canal gringo chamado Crono Inger Esse canal, ele é um canal de clips, tá ligado? Ele pega clips da Twitch Junta e posta Não é um conteúdo autoral Mas o cara tem o trabalho dele, né? Em selecionar os clips Por isso aí vai os créditos Ele postou esse vídeo aqui recentemente Os melhores drops de faca do mês de agosto, né? Do mês passado Estamos no mês de abril Ué, quer conviver Ele fez aí os melhores drops de facas do mês de agosto E, mano Iremos assistir juntos aqui esse vídeo Porém Eu irei falar um pouco sobre Não todos, mas sim alguns drops Por quê? Vamos lá Se o cara dropa uma Flip Safira E o outro cara dropa, sei lá Uma M9 Blackbird Só para usar como exemplo mesmo São duas facas de preços semelhantes Talvez uma valha um pouco mais Outra um pouco menos Depende de float também Mas enfim Obviamente Que a M9 é uma faca muito mais legal Que uma Flip, tá ligado? A M9 é uma faca muito mais hypada que a Flip M9 é tier 1 A Flip é tier 2 Para alguns até tier 3 Mas A Flip Safira Por ser uma Safira É muito mais fácil de comercializar Valoriza muito mais, tá ligado? É muito mais fácil de vender ou trocar Do que uma Blackbird Então talvez a Blackbird fique paralelando Em metade do cara Então caso ele queira vender ou trocar Ele vai ter que, mano Aceitar um valor abaixo Porque não é tão fácil trocar e vender Blackbird A Safira já é bem mais fácil Então talvez o cara consiga até um valor acima Ou se ele segurar ela até Tende a valorizar Enfim Só um exemplo aí Então esse vídeo vai ser bem legal Vou reagir aqui com vocês a drops de facas O que já é algo fenomenal E vou passar minha experiência junto Quando fizimento, né? Enfim É rapaziada Acabou Acabou o cupom DOG30 DOG31 32 Acabou tudo Acabou Porque agora é só o cupom DOG Parceiro Sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG Tudo maiúsculo Quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito Boleto Skins E outros meios E... O único problema é que não dá mais 25% de bônus É... Aí eu fico chateado Mentira Chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí De graça Então, depositando 100 dólares Por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra brincaixa pra caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro Tudo bem Vamos lá. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, cachorro 1367, pra quem não quer, se eu me chamo Rian e bora, mano. Dia 1 de agosto, é isso? Ou o primeiro drop de agosto, não sei. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Bonita Lore, não é Factory New, pra ver pelo cabo, mas é uma Bonita Lore. Caraca, os caras ficaram elétricos, eu também ficaria. Sobre a Bonita Lore, uma ótima faca, fácil de treinar, trocar desde que seja Factory New. Aquela lá, né? Food Tested ou é Warren, não sei, não aparenta ser tão boa assim, né? Talvez pra trocar em vez seja um pouco mais difícil. Enfim, vamos lá. Classic. Boa. Classic Vanilla é boa. Tem uma faca muito simbólica, né? Qual o drop da vez? O cara ali com a namorada, suave. Freehand. É desgastado, deve ser Food Tested. Caraca, o mesmo o cara vai dropar outra faca? Sério mesmo? Luvinha, Luvinha. Aquela Luvinha lá é interessante. Esse Food Tested é interessante. Vamos ver esse, mano. Duva também. Podia ser uma luva melhor. Essa luva não é tão legal, tão interessante. Olha o Saulão. Olha o Saulera. O cara tá lembrado, hein, pai? Versus Vanilla. Paca Vanilla, mano, depende muito, tá ligado? Versus Vanilla, ursos, nem tanto. Se fosse uma Karambit, uma M9, uma faca Taíra, um seria melhor. Mas foi um bom drop. É dinheiro, mano. Tá ligado? É dinheiro. Eu acho que o coach é uma faca barata e que a galera gosta muito. Então não é tão difícil de trocar e vender, não. Na Vadia já é uma faca não tão interessante, né? Mas é muito barato. Então sempre tem quem quer. Aí eu não preciso falar nada, né? Aí eu não preciso falar nada, parceiro. Karambit, Gamma Doppler é sacanagem, né, mano? Mais um drop. O que vem? Yes! Shadow Divers. Na... Toda faca muito barata é opção pra muitos. É todo mundo que tem grana pra gastar muito em uma skin de CS. Mas todo mundo quer uma faca. Calma aí, aqui não entendi. Os caras... Merda é essa. Calma aí, os caras estão fazendo live juntos aqui. Aí um conseguiu uma nó, mas o outro... Não entendi nada. Não entendi foi nada. Vamos ver o Jair é 88. BITO, 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 BITO! É, Crimson Web... Pro de Tested, provavelmente. Mais ou menos. Não é tão... Tão bom, não. Legal, legal. BROO! É, aqui temos uma Doppler. Pelo que eu tô vendo, Phase 3 não é a melhor fase possível, é a Stash Track. Probleminha, mas o Doppler é uma faca boa. 2.920 dólares, eu tô achando um preço muito alto. Então aí eu acho que o cara já errou. Ele quis colocar 290. Que é baixo. Muito baixo também, então assim. Mas 2.920 dólares tá longe. Não, não mesmo. Tá um preço muito alto pra esse tipo de faca. Vamos lá. Poxo, NB. A Mask Steel é uma boa opção. Que é uma faca bonita e mais barata do que Doppler, Tag, Tuff, Fade, né? Esse tipo de faca mais colorida. O que é o Efeitor é esse? Oé! Oh! Também, mas... O que? Mais ou menos, né? A gente vende a faca... O que é mais baixo possível, talvez. Então, sei lá. Não vale. O que é mais baixo? Mais ou menos, que legal. Olha esse cara de louco. Não para. Não para. Não para. Aqui nós vamos. Boa! Aí é nice! Butterfly... Blu Steel... Nice, nice, nice. Porque tipo, o Butterfly é uma faca muito cara, né? A Blu Steel é uma das mais baratas, com preço razoável. Então assim, drop bom. O cara tava fazendo live na garagem, velho. Que que é isso? Oh! 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 Poxa! 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 Boa faca. Boa faca também. Interessante. Baionetinha é sempre nice. Curva! Curva! Eu vi que eu drop. Falcon... Vai muito, né? Sei lá. Dá uma opinião de cada um. Mas o Damask Steel, Damask Steel é bom. Vamos ver o Japo. É o Paulinho, vamos ver o Paulinho. Aí eu não preciso falar nada, né, mano? Faquinha fade. GG. Tem um fade bom, tá? Ponta roxa grandona. Tem um fade bom. Esse cara se deu bem. Ó a Boltalha. Vamos ver se o Boltz tem sorte. O que vem pra ele? Bowie? É... Spray Ball. É... Oh! O que vem agora? É... Gutt... Não gosto de Gutt. Não vou com Gutt, não. Aqui tá com um cara que vai vir drop bom. Eu falei, mano! Caraca, eu previ, hein? Parece ser uma Phase 2. Com flow de 0.008. Flip ainda. GG. Eu gosto de Flip. Oh! 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 Não! É tão ruim! Essa skin é boa, né... Mas que barato que a galera compra. É, é Butterfly Rust Coach. A gente faz também. Oh! 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 Caraca, a sequência de Rust Coat A vantagem da Rust Coat é que ela é uma faca laranja, né? Ela só existe uma Warnie Battle Scare Quando o Battle Scare, ela é bem laranja A cor de fervor a gente destaca muito Então a galera gosta por conta disso E é barata também, né? Mais barata do que as outras skins Então o Ursos Vamos adicionar Isso aí é sacanagem, mano Aí é muita sacanagem Porque, pai, veio uma das melhores Blue Jams possíveis Do Backside, cara Aí é o Backside que trola, mano Porque eu posso estar indicado Mas acredito que esse seja o Backside O Playside é o outro lado aí, mano Caraca, que azar Mano, é sorte e azar ao mesmo tempo, mano 3 e 4 Bom, 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 bom Ah, close, close, close What the fuck, what the fuck, what the fuck Bom, Tiger Tooth Legal Não assistiu o Float muito alto Mais ou menos, mas tá bom Tá ruim não Good Gama Doppler Gama Doppler, mas good 50-50 O cara tá olhando por 5 dias Ah, mas aí é Skeleton, né, pai? Aí, mano, Skeleton no estilo GG Vamos ver o Luba Vamos ver que o Luba dropa Vamos ver que o Luba dropa Bom, Tiger Tooth GG, tá bom Outra do Luba? Omega Omega legal Melhor drop, por enquanto Mil dólares, no mínimo, aquela Butterfly Boa Uma porcentagem feita de alta também A ponta roxa é muito grande Vamos ver esse outro maluco No way, no way, no way We got the gold We got the gold Faca, 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 faca Ah, esse brasileiro, mano Nem ele tem noção do que ganhou Ele não deve manjar muito, tadinho Mas é uma degradê boa Com uma porcentagem feita muito alta, mano Então você se deu bem Mas eu percebi que você Sei lá, ou então você é muito frio Parece que você não manja tanto Então toma cuidado aí Pra ninguém te passar a perna, irmão Pega a caldo do cachorro Muito safado por aí Agora sim, uma baioneta Lore Good, good, good Factory new Aquela que a gente viu no começo do vídeo Não era Factory new Essa daqui é Factory new Pelo menos parece Olha a live desse lagado Tá louco O cara tava com força do Discord Não, não, não Toma 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 Ah, eu consegui! O que do f***? Oh, f***! O que do f***? Por que ele não está mostrando? O que? O que do f***? E esse se deu bem, esse último se deu bem porque, pô, é uma print stream stat-track. Não sei se ele mostra o float. Mas é stat-track, então vale pra caramba, tá ligado? Até porque essa skin não muda muito lá de Factory New. Nossa, Minimal Wear, se deu muito bem, mano. O que vem pra ele? É, ué, stat-track, stat-track não é tão bom não. Nenhuma parte stat-track é interessante. Só se for uma Crimson App, Night, o trabalho é de Factory New. Também, stat-track é o Minimal Wear. Enfim, é isso aí, guys. Acho que o melhor drop foi a Butterfly, mano. A Butterfly Marble Fade. Acho que foi o melhor drop, ou talvez a M9 Marble Fade stat-track. Muita dó daquele cara. Tipo, dó... Não dó, tá ligado? Porque, mano, o cara dropou uma Talon Aquecimento de Aço. Ele dropou uma faca, mano. O cara pode dropar uma Guts Safari Mesh. Ele dropou uma faca, já tá suave. Agora eu quero dropar uma Talon. Vai vir Blue Jam. No Backside é sacanagem. Porque, tipo, no Playside vale, mano, no mínimo 5 mil dólares. No Backside não vale mil, tá ligado? Então o bagulho, mano, foi triste. Mas acontece. Quero a opinião de vocês aí sobre esse tipo de vídeo. Gostaram ou não, tá ligado? Tenho que passar um pouco da minha experiência. E é um tipo de vídeo legal, né? Ver drop de itens raros, de itens fodas. É algo bacana, é algo legal. E, ó, rapaziada, pra participar do sorteio desse adesivo, você tem que deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela, pode ser do celular ou do computador, tanto faz. É importante pegar essa print e mandar pra mim lá no Instagram, na Direct, e me siga no Instagram. Daqui 48 horas, eu posto um stories enviando, né, esse adesivo pra alguém que eu vou escolher ali nas mensagens, né? Pra você escolher da PS3 Link, manda adesivo, eu gravo um stories lá postando pra vocês. E tem mais sorteios vindo por aí, fechou? Rapaziada, aqui no canal com a Show1337 todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado à CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, ó, se inscreva aí, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por que esse vídeo até o final. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com a Show1337. Falou! tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri